E aí, parceiro? Vamos voltar sabe com o que? Todo mundo conhece a maior e mais famosa Desafio do... Travessão! A gente já gravou muito esse desafio do travessão, principalmente com o famoso coach Que a gente deu o nome de coach, que é o coach Vocês conhecem o coach, olha o coach aqui Só que ele não tá aqui agora, a gente gravou com ele lá em Orlando E a gente tá aqui agora no Soccer Grass Pra gravar com os coach daqui, o famoso Eu liguei pra ele, falei, oh coach vem aqui Que a gente quer te enfrentar, porque meu, aqui É pauleira Que é pauleira, aqui é desafio cerrado A gente vai ganhar né, nós vai ganhar Só que não é um coach qualquer Não é um coach qualquer É o coach do chute inicial Corinthians Bora ver então, que eu vi que não tem um que é mais bravo Tem um que é mais... Olha como ele vem Travessão hein, vamos lá, travessão Nós dois contra vocês dois, vamos ver quem faz mais pontos Começando de boa, um chute pra cada Pra gente dar aquela aquecida, tá bom? Aquecida, você tem essa elasticidade? Ó Você tem esse saltinho? Desafio travessão contra os coaches aqui Do chute inicial Corinthians, quero ver quem vai ganhar Eu não quero perder pra esses coaches não Vou representar o coach e vou ganhar dos coaches Eu vou representar os membros Eu vou representar os membros Vocês já membros hein E vocês também são inscritidos 2 mil né, 2 mil Bora então coach, quero ver se vocês vão ganhar de nós Travessão, eita, chegou mais um e agora estamos em desvantagem Que ele tem cara de boleiro, calção, passo no lado do joelho Bora então, como a gente é visitante, a gente começa tá Só daquela maneirada Vou começar, melhor, dois chutes pra cada Vai, eu já vou começar, aquele corte ó Aquele corte ó Ah não, subiu Vai, vai que dá meu, sem pressão Ah, os dois subiram tio, os dois subiram Quem vai começar de vocês aí? Coach Christian do chute inicial, quero ver se ele vai para as banheiras Bora em Christian, tá com pressão? O Brasil todo vai assistindo você aí É pessoal, fatiadinha aqui Você vai tipo assim, ou é tipo na bomba? Acho que eu vou mais na fatiadinha Na fatiadinha? Tá bom Então vai errado, já errou Isso, subiu muito Mais uma hein Nossa Tá empatado, tá empatado Eu errei, mas eles também erraram, tá? Eu quero dizer que tá empatado e eu vou Pra quebrar esse que acabou agora Deixa eu te falar uma coisa Quer que eu acerte, de um jeito bonito ou de um jeito arrogante Na verdade eu acho que você não vai acertar nenhum Nossa hein Faz assim ó, pera lá E olha Vai, vai Vai, vai Não era pra ter trazido o coach, meu Deus Vamos aí tio, só arrumar uma pateada, vai Eu confio, eu confio, eu confio Subiu, subiu Ele falou que não acertar hein Você quer que eu acerte as duas ou uma só? Pode ser só uma Só uma Vou deixar equilibrado de novo Eita hein Olha, tem toda uma macumba Mas não vai, não vai não Nossa senhora Tá só hoje Falou demais Ó Ó Ah Passou longo Eu desde o começo do primeiro vídeo que eu vi do travessão de vocês Vocês são bons do travessão, eu também sou bom Vamos logo acabar com essa coisa Vamos acabar com eles, vai Vamos acabar Vamos acabar com eles Vem Patrick, vou mostrar como que é Eu falei, eu falei o que? É fatiosa A gente não vai perder o coach do Corinthians, a Palmeiras O clubismo sai, o clubismo sai de mim Ai, um ponto pelo menos, mas tamo na frente Patrick E agora hein, o cara do Corinthians tá na pressão Olha o cara ali de pressão, tá na pressão ou não? Tá na pressão ou não? Ainda não Ainda não, tá tranquilo Você todo fortão perdendo pra um cara desse aqui, ó a tetinha É porque eu tenho pelanque, ela não olha pra mim e não olha pra estrutura Olha pra ele pela mente, pela mente Bora hein, sem pressão, tá? Só tamo na frente ou tá atrás Mas sem pressão Então vai Sem errar hein, sem errar Sem errar Ai, tô então tamo na frente ainda Adoro Agora, mostrar que aqui é Corinthians Foi Nossa, atravessou em cima hein Deixa eu falar uma coisa Travessão, é aqui Mas tudo bem Tudo bem Acontece Posso me defender? Pode Vocês são visitantes, visitantes tem que ganhar É verdade Não é não, visitantes tem que ganhar Olha minha cara de pressão Olha minha cara de quem tá na pressão Olha minha cara de quem tá na pressão Olha minha cara de pessoa Foi um prazer Foi um prazer Quero ver fazer um ponto então, Patrick Ó, botamos um ponto na frente Eles ainda tem chute Aí sim, pai Aí sim Vamos lá ver a cara do coach E aí, coachê Coachê do Corinthians Tá quanto? Calma, calma O Corinthians só joga na pressão Um ponto meu, um ponto seu Se você fizer mais um, nós ganha Com você Nossa, subiu Estamos 2x0 Últimos dois chutes do coach Chute inicial Corinthians Será? É agora Olha só hein, agora a pressão tá pra eles Nós banheiros Então, olha o cara que fez um ponto Olha o Patrick Olha só o resultado dele Óbvio Esse é o cara que tá ganhando comigo Mas o que importa é o banheiro que tá aqui É na raiz É na raiz 2x0 Se eles errarem mais um Nós é campeão Vamos lá, vou ganhando chute inicial Corinthians Quem é palmeiro? Desculpa, palmeiro é banheirista Tá na hora Pode ir Sem pressão Errou, acabou Boa sorte Aí ó, deu tapinha na bola Acabou Ganhamos mais um desafio Eu tô muito feliz Gostei de gravar aqui na TV Guedes Eu só ganho Eu só ganho Eu gostei dessa grama aqui Olha só Tchau Patrícia Eu tô muito feliz Ganhei de mais dois coaches do Corinthians E eu nem gosto de ganhar do Corinthians não Nem gosto Mas é isso Se você gostou desse vídeo Se inscrever no canal Eu sei que vocês estão bravos com a gente Mas muito obrigado por participar Tamo junto É a vida, né? Travessão não ganha nada no jogo, né? É que na verdade assim Os nossos alunos ensinam a fazer um gol Exatamente Mas aí também pode ser técnica A gente tentar acertar alguns outros alvos Como cone, travessão e a gente ganhou Então é isso Se inscrever no canal Tá bom, muito obrigado Eu sei que vocês gostaram dos nossos aceitos É isso Tamo junto Seja membro Primeiro link na descrição você vai ser membro Muita exclusividade É muito engraçado isso É muito engraçado isso Dota que você sabe que sou eu que meto gol A peça só vai ter se eu entrar então Deixa comigo que pra isso eu tenho não Deixa eu jogar Dota que você sabe que sou eu que meto gol A peça só vai ter se eu entrar então Deixa comigo que pra isso eu tenho não Deixa comigo que pra isso...